E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, tamo bora lá assistir o vídeo. Com uma batacote que te mostrou que hip hop é bem mais da rua. Cante ela bora, ela vai embora. Tinha de cima na hora. Cê sabe que eu cante, não cadê fora? Ela bora. Você tá ligado, eu tô te mandando embora. Não me tinha feito, me ensou até agora. Ei, cabe tudo, tá na rimada, vocês falam. Da hora os seus lobos, fica, tipo, vou fazer scratch com a tua cara. Da hora legal, mas você é um lobo. Talvez quando cê fizesse scratch com a cara, MC com bom, cê faz a hip hop. Por enquanto cê acha que é tudo isso e é só suporte. Amo e não sei o que, eu mandei um speed flow. Se acha que é isso, cê vai tromar morte. Ei, ô, sabe que eu faço verso? Isso aqui surpreende. O que eu faço de speed flow, hein? Better well, better well. Só que eles entendem. Ah, pode fazer isso aqui muito bem. Ei, chuta, agora mano, eu já capo, eu já tasco. Cê tá muito nervoso pagando o GM se traco. Não, o nervosismo faz parte, mas eu tô acostumado com a pressão. Esse é o dia a dia. Se o Edwell, eles não entendem esse cuzão. Eles também não reproduziam. Mas por isso, que eles tão gritando porque você sabe qual que é a caminhada. Ele, 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 ele. Os quebrados amassando que eu não entendi nada. Ei, ô. Sempre é ligado, meu mano, que eu chego assim. Levo o meu verso na hora, truta no começo ou fim. Pode ter certeza que eu faço justo. O verso humano aqui me conduz. Bolsonaro também é um merda. E vários merda, vai lá e reproduz. É verdade, por isso que tem vários bolsominhos. Enquanto tem MC de verdade, os fraldinhos igual você tão tudo sumindo. Se perguntando qual que é a rima do ano. Volta treinar, sua vaga na rua tá lá, é cuzão. Tô te esperando. Eu sou fraldi, eu tô sumindo. Sério, você cometeu um tropeço. Seis anos de batalha da aldeia, eu tô aqui desde o começo. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, rapaziada. Deixe nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs, rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Sua HD. Obrigado a todos de coração, pelo apoio, pelo carinho. Fume, não bebe aí, cê da falha. Esses são os seus quesitos pra vir ganhar batalha. Por isso que você pede ajuda. O meu quesito pra ganhar batalha é eleitura. O que a gente estuda? É eleitura o quê, meu mano? Tá ligado? Só se for eleitorado. Não ganha nada nesse improvisado. Cê quer pagar de favela, cara de filho de deputado. Mas quem que quer pagar de favela? É nessas e outras, Johnny, que você deu grela. Sabe por quê? Cê não tem cadência. Não pago de favela, eu fico quieto, pois ela tá na licência. É isso aí. Foi mal, rapaziada. Depois dessa eu tive que rir. Tá de marola. Nunca pisou na favela. Nem falta, nem pãozou na bola. Cê falou merda, não é competente. Tive que rir. Vou dar um soco e pagar o tratamento do seu dente. Aê! Ô, seu estrago, enquanto eu fazia cima na boca, já nasceu outro. É verdade, meu mano, que eu nunca apanho. Nasce cinco dente a cada batalha que eu ganho. Eu vou ganhar pela segunda vez. Tinha um no céu da boca. Agora vai ter seis. Agora vai ter seis? A ideia é louca. Explore esse bagulho que você gosta na boca. Meu mano, calma não e louqueza. Eu quero ver depois o altario. Até essas duas cabeças. Parei de dente de boca. Essa bem improvisada. É o que tem na boca. Você que coloca nas paradas. Tá ligado? Dentro da sua casa, você foi amassado. Eu acho muito engraçado. Você olha no meu olho e você vira uma fera. Eu acho você um fracassado. E no Corinthians e Itaquera, o primeiro gavião subiu. E é por isso que você só era. Sem maldade você faz uma rima. Não, parceiro. Você nunca prospera. Pra isso que você começou, não rimou nada com nada. Pelo amor de Deus, tava um bagulho maneirão, parceiro. Cadê a sua improvisada? Você me acha fracassado. Mas a sua opinião não quer dizer nada. Porque você me acha fracassado. Mas eu tô pagando as contas da minha casa. Eu apaguei no comédia que é faixa de casa. Você pensa que quer bom. Pensa que cê abre as asas. Sabe por quê? Faço freestyle de fato. E no detalhe é que você já era. Você pulou para o povo. Sem exceção quem é o MC da galera. Ele é o MC da galera. Alguém já me contou. Sabe o que que não contaram pra você? É que a temporada já mudou. E essa aqui é a primeira da temporada, meu mano. Tá batendo de frente, eu fico trem. Então fica tranquilo. Eu te amassou ontem, vou te amassar na semana que vem. E você foi lá. Se você ainda tiver aqui, poder rimar. Se você ainda tiver mente. Se for inteligente. Se ainda conseguir confrontar. Só que você não faz rimas em maldade. Sabe por quê? Provisação. Temporada muda. MCs muda. Tudo muda. Mas minha rima não. É verdade. A sua rima não muda sem a fraude. Até porque você tá mandando uma porra da mesma rima dele no primeiro round. Eu não falo não, porque não fecha com preto, meu mano. Cheio de rima de apoio. Não fecho com preto. Mas por que que você é pintor? Bigode de lã. Sabe o que eu quero? E por que eu posso? Sabe o traduzero? Se sabe, é tudo o nosso. Sabe por que que eu faço freestyle e aqui eu mando bem? Cê gostou do cabanho? Cê gostou do bigode? Pinta os... Ah, cê não tem. Oh, 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 oh. Olha pra minha cara, falou que eu não tenho bigodinho, então você não viu nada. Olha direito, caralho. Olha se o bomEN na minha cara. Cê tá sabendo, meu mano. Você tem que agora vou ser veja um sonho de valsa. Não é porque você tem bigode grosso que você é patente alta. Que é vaga. Tem três, queria entender a burrice de vocês Porque eu quero entender a burrice de vocês Você podia me apanhar, cê mandou o meu freguês Ele falou pra começar, não era quatro nem três Mas na hora de rimar, gaguejou verso não fez E já deu pra entender que o bagulho foi assim Se ataca meu amigo, isso é medo de mim Medo de você, toma só, gente, o que cê vai fazer? Medo de você, aldeia, asilo e coliseu Quando a gente se zombou, você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu Só que eu faço a trilha sonora, mas tu te esqueceu Que o presente tá sendo agora, tu já me venceu Por isso me desmerece, mas já sou que tu esqueceu Quem apanha nunca esquece Tô sem medo de você, que eu tô parte da uma aula Eu nunca vi capa preta, ter medo de um chihuahua Apanha não te esquece, na frente do povo Cê não vai esquecer mesmo, voltou pra apanhar de novo Você vai apanhar de novo, toma aí, filha sonora Eu tô apanhando, não me bateu até agora Minha rima não entendeu, porque eu vim lá do sul Não esquece que o chihuahua morde mais que pitbull Eu nunca vi um chihuahua morde mais que pitbull E assim que cê falou, te mando tomar no cu Falando de filha sonora, vai tomar no seu cu Minha rima é a filha de você voltando pro sul Parcheiro tá gaguejando primeiro Sai do meu bolso, daqui não tô te escutando Seu parceiro teve que puxar o grito Nem você que consegue gritar Já vi que você não consegue se locomover Vencei o cara pra empurrar Os cara falou de outras batalhas De outros dias, é isso que eles trouxem Eles tão focados no passado Eu tô focado na surra que eu vou te dar hoje Demorou, eles tão focados no passado Porque eles são gente da gente E você que se encontra desfocado E não vê um problema que tá na tua frente Vou te bater, você vai passar sufoco Vai ter que apanhar pra prender Que a sua vitória não é mérito pros outros Minha vitória não é mérito pros outros E a sua vitória não é mérito pra mim Porque isso é muito pouco Esse problema aqui na minha frente Sem maldade meu parça é escroto Esse problema aqui eu preciso nem da matemática Mas eu resolvo Tá suave, só que tá ligado tudo aqui no locomove Você resolve, na rima não desenvolve Se mata os seus a resolve Tá entendendo como é que funciona parceiro Cê sabe que agora não é reta Quanto mais você achar pouco Menos inveja me afeta Mas a inveja não tá afetando Sem maldade meu mano Como que aqui eu vou tá te invejando Sem maldade você não usar o resolve Você nunca resolve Sem maldade mano Cada palavra saindo do microfone É uma bala revolve Carai, cê repetiu o que eu falei E colocou outra letra no meio do bagunho Tá achando que eu baguncei Aê parceiro, sem maldade Vou te explicar em cima da batida Muda as frases Que aí tira de perdedor E seja um vencedor na vida É, eu vou ser um vencedor na vida Você não tá vencendo nada Você só tá mentindo aqui da batida Eu mudo as frases Eu mudo tudo Eu mudo tudo sempre que eu faço Esse daqui é vencedor Se virar a tabela lá de cabeça pra baixo Pera, 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 pera Que eu vou te batendo Sabe que essa é a parada Esse cara vem falar na minha cara Que o Prado tá ganhando nada Sem maldade eu tenho essência Você rima por aparência Como que eu não tô ganhando nada Toda semana seguida Só tapa na cara da concorrência Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho Aos 600 mil inscritos Rapaziada, obrigado de coração E me diga o que está achando do vídeo O que está achando das batalhas Qual MC você mais gosta Que dá a cena das batalhas Rapaziada, irei trazer vídeo Todos os dias aqui no canal Embaço do HD Obrigado a todos De coração Rumo aos 600 mil inscritos E deixa nos comentários O que eu posso melhorar No conteúdo, rapaziada Eu também aceito críticas construtivas Obrigado de coração A todos vocês Tamo junto É nóis Falou